Quando eu estava começando na fotografia, eu chamava algumas amigas da escola, colegas de classe, até pessoas próximas, pessoas da família, para fazer ensaios fotográficos. Fazia até sim algumas fotos boas, uma ediçãozinha meia farrapeira, mas que para aquela época era legal, posso dizer assim. Só que eu não contava com uma coisa. Quando eu publicava nas redes sociais, quando eu jogava no Instagram, quando eu colocava no Facebook, as pessoas chegavam e mandavam mensagem, Josme, quanto é que custa um ensaio? Como é que eu faço para fazer algumas fotos contigo, porque eu estou curtindo, eu estou achando bacana e eu queria fazer. E aí eu parava. E agora? Quanto é que eu vou cobrar no ensaio? Quanto é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar por foto? Eu vou fazer o quê? Sabe? E aí, por muitas vezes, eu até cheguei a mandar mensagem para outros fotógrafos, tanto da região como de outros lugares, perguntando algumas ideias. Como é que eu faço para cobrar? Quanto é que eu cobro? Quanto é que tu cobra? Até essa pergunta, assim, inconveniente eu fazia, mas era um momento de desespero para tentar entender como fazer aquilo. E na grande maioria, eles não respondiam, não explicavam. E até no YouTube, eu não encontrava um conteúdo referente a essa questão de como cobrar, quanto cobrar pelas fotos, sabe? Era mais uma coisa, assim, vaga, uma coisa que não me fazia chegar no objetivo. E aí, por muito tempo, muito tempo, eu cobrei errado. Eu já cheguei a cobrar R$1,50. R$1,50 por foto digital, para você ter ideia. E aí, teve um tempo que eu parei e disse, não, peraí, eu vou fazer dessa forma, aqui, assim, assim. E aí, eu aderi a uma forma que até hoje eu utilizo, e é essa que eu vou compartilhar com vocês. Gosto de ressaltar o seguinte, talvez o que eu vá dizer aqui seja o que funcione para mim, tá? Talvez funcione para você, para você, e talvez para você não. Mas assista o vídeo, se você ver que vai se adequar, ver que faz sentido, você adere, e depois tu me diz nos comentários, até nos próximos vídeos. Deu certo, Josme, eu até lá no meu Instagram, que inclusive está aqui embaixo o link, para você me seguir também, que eu publico lá alguns trabalhos e compartilho um pouco do meu dia a dia por lá também. Se você é novo por aqui, deixa eu te avisar uma coisa. Todas as segundas e quinta-feiras, a gente solta vídeo novo aqui. Então, se tu ainda não é inscrito, clica aqui embaixo para assinar o canal, para tu não perder os conteúdos, tá? Vale lembrar que, algumas coisas que eu vou citar aqui, alguns dos exemplos, eles variam de região para região. Por exemplo, aqui na minha região, eu cobro X, mas, por exemplo, esse mesmo pacote em São Paulo, por exemplo, na capital, ele seria 3 vezes X, sabe? 3 vezes mais. Ou em outra capital, em outra cidade, um pouco maior, tá? Varia muito de região para região, tá? Quero lembrar também que, os valores e as coisas que eu vou utilizar aqui, tá? Os exemplos, são valores fictícios. Não são esses valores que eu cobro hoje nos meus pacotes. É só um exemplo ali para que vocês possam entender. Para sermos práticos, eu trouxe vocês aqui para a mesa do meu computador, para a gente rabiscar e eu mostrar aqui a vocês, nessa imagem aqui, ó, de cima. De fato, mostrando aqui, na prática, como é que eu faço, como é que funciona. Então, vamos lá. Você vai ter que ter aí, obrigatoriamente, 3 opções no seu pacote, tá? Vou explicar por que 3 opções. Por que 3 opções, Jasmim? Porque eu não já digo a cliente, eu cobro X e X. Gente, vamos ser um pouquinho mais profissional, né? Vamos organizar aí essa questão para a gente crescer na fotografia. A primeira opção é aquela opção onde você vai ter ali um pacote isca. Eu vou até colocar aqui assim, isca, que é aquele pacote barato. Aquele pacote simples onde o cliente vai dizer assim, gostei dessa opção. É para aquele cliente que, por exemplo, ele não está procurando foto revelada. É para aquele cliente que não está procurando tanta quantidade de fotos, sabe? Tanta, tanta quantidade de fotos. Muita quantidade de fotos. Sabe aquele cliente que chega e manda mensagem, ó, eu queria fazer 5 fotos. E aí, por exemplo, nesse meu pacote isca, eu faço a partir de 10 fotos. Então, digamos que nesse pacote isca, você tem aí de entrada 10 fotos digitais, tá? É aí como eu faço hoje. 10 fotos digitais editadas, tratadas para que você possa publicar nas redes sociais. E aí você pode colocar isso na descrição do seu pacote. Por exemplo, no pacote 1, na primeira opção, 10 fotos digitais. Você pode colocar aqui fotos tratadas e em alta resolução. E aqui na forma de entrega, hoje eu costumo entregar por link para download. Como assim, Jasmin? Eu faço um upload em uma página parceira de entrega de fotos e aí envio esse link para a cliente. Quando ela acessa esse link, ela já baixa diretamente ou no computador ou no aparelho, no telefone dela, tá? Então, por exemplo, entregues via downloads, deixa eu botar aqui assim, via link para download. Meu W tem 4 pernas. Essa aqui seria o pacote isca, a primeira opção, tá? A segunda opção, ela é a opção que você quer vender. Como assim, Jasmin? Ah, então o pacote isca eu não quero vender? Quero, também eu quero vender, mas esse isca é aquele mais baratinho. Onde daqui a pouco a gente vai falar de preço. O segundo, poderia utilizar ele aí o nome, sei lá, pacote master. Eu coloquei o nome isca no nome do pacote. Isca não é o pacote, tá gente? Isca é o exemplo que eu estou contando aqui. Que é para você fisgar a pessoa. Que ela vai olhar e dizer, ó, nossa, pacote baratinho, dá para comprar e tal. Digamos que esse pacote aqui seja o pacote básico, pronto. Pacote básico. Pacote master. Você vai ter aí, por exemplo, eu costumo fazer da seguinte forma. O dobro do primeiro, 20 fotos digitais, tá? 20 fotos digitais. Nessa parte aqui eu já não coloco agora essa parte de fotos tratadas. Por quê? Eu ainda costumo colocar, por exemplo, 5 fotos. 5 fotos reveladas nesse pacote master. 15 por 21. E aí aqui eu coloco ainda, sei lá, já não entrego mais por link. Aqui eu já entrego no pendrive. É entregue via, entregue em pendrive personalizado. Que é aquele pendrive bonitinho. Que inclusive o link está aparecendo aqui em cima. Pendrive do AliExpress, que você compra baratinho. Basicamente o segundo seria esse. E aí a gente poderia colocar o seguinte, nesse master. Sei lá, uma foto 30 por 40. Uma foto 30 por 40. Revelada. Vamos chegar lá e eu vou explicar por que eu estou colocando essas coisas no pacote master. E o terceiro, que seria o pacote, podemos dizer que é um pacote premium. Não são esses nomes que eu utilizo nos meus. Vale lembrar, estou utilizando aqui os números fictícios. Essa questão de 10, 20 fotos eu utilizo no meu, mas a questão dos nomes não são. E nesse último pacote a gente poderia colocar 30 fotos digitais. Nossa, Jasmine, quantas fotos. Você sabe o que eu estou dizendo. Você é que faz ensaio. Quando eu mostro as fotos, a cliente quer todas. 30 fotos digitais. Aqui você poderia já dobrar a quantidade de fotos 15 por 21. E aí você coloca, sei lá, 10 fotos. 15 por 21. Reveladas. Escrevo lento demais. 15 por 21 centímetro. E aqui a brincadeira já vai ficar mais séria. Você vai colocar aí um álbum. Josimi, qual é o cliente que no ensaio vai querer comprar um álbum? É muito caro. Acreditem, tem cliente que compra. Um álbum, sei lá, 20 por 25. Vamos colocar aqui. Tem um vídeo aqui que eu falo do álbum de casamento. Que é o Fastbook 30 por 30 da Go Image. E aí eu recomendo demais eles. Mas em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre eles mais. E mostrando as diferenças dos outros álbuns. Eu vou colocar aqui o modelo, pode ser até o Fastbook, que é um modelo assim mais em conta. O modelo Fastbook é um modelo mais em conta e que a qualidade do material é muito boa. Um álbum Fastbook. E aqui a gente pode colocar uma foto também 30 por 40. Só que nesse daqui a gente já vai colocar com moldura. Esse pacote Master é só a foto revelada. Não tem moldura. Nesse aqui a gente vai colocar com moldura. Josimi, e quanto é que eu vou cobrar nesses pacotes? Que tu só tá falando aí dos pacotes, como é que tu monta e tal. Mas tu não falou de preço ainda. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, preços, valores, variam de região pra região. Eu vou utilizar como exemplo aqui na minha região. Digamos que aí nesse pacote isca, no pacote primeiro, você cobra aí 200 reais. Pra fazer esse pacote básico. Então, você tem aí 200 reais praticamente pelas fotos digitais. Mas você não vai ter gastos aí com pendrive, você não vai ter gastos com foto revelada. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê minha outra caneta? Minha outra caneta ficou por ali. Vou usar a azul mesmo. Você vai utilizar aqui, vai cobrar nesse pacote 200 reais. Você vai ter o custo aí das fotos digitais. É o custo que você cobrou aí pra ir fotografar e editar o seu trabalho. No pacote Master, você vai ter aqui 20 fotos. E aí a gente poderia utilizar a Josimi. Então, essas do primeiro saiu a 20 reais. Essa do segundo também vai sair a 20? Não. Essa de segundo você pode diminuir um pouco o valor dela porque ela foi dobrada a quantidade. Então, dá a ideia de economia pra o cliente. Então, por exemplo, você vai colocar aqui a 18 reais. Tá? 18 reais essas fotos digitais. Vai sair cada uma. 5 fotos reveladas. Aqui na minha região, você gasta aí em torno de 1,50 reais por foto revelada. Eu vou colocar aqui a 2 reais ainda pra aumentar um pouquinho. 2 reais aqui vezes 5. Vai dar 10 reais. É isso aí. Sou ruim de matemática. E entregue em pendrive personalizado. Esse pendrive é aquele mesmo do AliExpress. Tá? E aí, Josimi, quanto é que custa um pendrive desse no AliExpress? Ele sai em torno ali de 15 reais. A depender do vendedor, você encontra mais em conta. Mas aí você vai colocar aqui o valor desse pendrive. 50 reais. Porque você vai ganhar um custo em cima dele. Vai ganhar uma comissão em cima dele. E essa foto 30 por 40. Você consegue imprimir ela aqui nas gráficas por, sei lá, 10 reais. Menos que isso. 7 reais, eu acredito. Vou colocar 10 ainda assim. Foto 30 por 40. 10 reais. Deixa eu abrir a calculadora aqui do meu computador. E a gente fazer 18 das 20 fotos. Ou seja, 18 vezes 20. A gente vai ter aqui 360. Dessas fotos. 360 mais 10 das 5 fotos reveladas. Ou seja, 370. Mais 370 mais 50. 420. Acredito que seja isso. 370. Deixa eu conferir aqui, gente. Meu Deus. 370 mais 50. 420. Mais 10 reais da foto revelada. Ou seja, você tem aqui um custo. Posso dizer assim. Que poderia fechar já nesse valor. Esse pacote 2. Por 420 reais. Tá? Esse pacote 2 aqui. Digamos que você fecha ele em 420. Se você colocar ele até em 450 reais. Você vem tranquilo. Mas vamos deixar aqui uns 420. Vale lembrar que. A gente não está ganhando nem as fotos reveladas. 15 por 21. E nem na foto. 30 por 40. Para não elevar também. Tanto o valor desse pacote médio. Lembrem. Ele é um pacote médio. Vamos para o terceiro pacote. Que é o seguinte. 30 fotos digitais. Lembrem que. Nesse pacote médio. A gente. Nesse pacote master. A gente tirou 2 reais de cada foto. Então aqui a gente vai tirar mais 2. E aí a gente pode utilizar ele aqui. A 16 reais. Tá? Vamos lá para a minha calculadorinha. 30 vezes 16. Só de fotos digitais aqui. Já vai dar 480. Tá? Deixa eu colocar aqui. 480. De fotos digitais. 10 fotos reveladas. 15 por 21. Que vai dar aqui 20 reais. De custo. Tá? Lembrando que. Nas fotos reveladas. A gente não está tendo lucro. A gente só está tendo lucro no pendrive personalizado. E nas fotos digitais. Tá? Para a gente não elevar tanto. Esse álbum fastbook. Que você encontra na GoiMage. Aí por aproximadamente 250 reais. Acho que é até menos que isso. Vamos colocar aqui 300 reais. Porque aí. Isso aqui foi um rabisco. Porque aí. A gente ganha 50 reais em cima. Podemos dizer aqui um exemplo. E uma foto 30 por 40. Com moldura. Essas molduras. Você pode encontrar ela no mercado livre. Ou por exemplo. Na sua cidade. Você pode procurar. Ou onde faz portão de alumínio. Ou em macenaria. Aqui na minha cidade. O pessoal cobra aí. Em torno de 40 reais. Então. Tá aqui. 40 reais de moldura. Mais de 10. Que é da foto revelada. 30 por 40. 50 reais aí. Né. Vamos somar aqui agora. 480 do pacote. Mais. 20 aqui. Dá 500. Mais. 300 do álbum. Mais. 50. Dá 850. Esse pacote premium. Mas é aí que tá. Ele é um pacote. Onde você. Por exemplo. Você não vai simplesmente. Colocar só o custo. Porque ele é um pacote. Onde as pessoas. Elas tem que olhar e dizer assim. Nossa. Que pacote caro. Se o Josmi fornecer esse pacote. É porque tem pessoas que compram. Um dia eu vou comprar um pacote desse. Sabe. É para causar aquele desejo. De ter aquele pacote mais caro. De ter aquele serviço mais completo. Com álbum. Com foto na moldura. Com foto revelada. E eu esqueci de colocar aqui o pendrive personalizado. Com o pendrive personalizado. Que petão feio. Com o pendrive personalizado. Mais. O pendrive. Vamos colocar aqui. 50 reais dele. Fecharia em 900 reais. Mas é aí que tá. 900 reais. Seria o bruto desse pacote. A gente vai arredondar ele. Para 1 mil reais. Tá. Então. A gente vai colocar ali. Mais 99.99 em cima. Para ele ficar fechadinho. Em 999.99. Acredite. Existem pessoas que vão comprar facilmente esse pacote. Lideranças políticas da cidade. Que vai fazer. Debutante da filha. Que vai fazer o casamento. De alguém próximo. E tem condição. Advogados. Tá. Essas pessoas. Elas não hesitam em. Ah. Tá muito caro. Ou esse pacote é caro. Eu quero mais barato. Não. Simplesmente. Quanto é esse pacote aqui mais completo. É X. Eu quero. Sabe. Já aconteceu comigo isso. De eu ficar assim. Claro que os meus valores não são esses aqui. São valores fictícios. Mas é só para que vocês possam entender mais ou menos. Como é que funciona. A pacote isca. É esse básico. Esse aqui é o que você quer vender. Tá. É o que você quer fazer ali. Os ensaios. No mês. Ali digamos. Sei lá. R$ 420 aqui. Tirando o seu trabalho das fotos digitais. Tirando o custo de cada foto. Você ganhando no pendrive. Digamos ali que você faça 10 ensaios. Só que já é R$ 4.200. Tá. Só de ensaios. Claro. Você vai tirar aqui. O valor das fotos. Isso é o bruto. Mas ainda assim. Esse é o que você quer vender. Mas se desses 10. 2 pessoas por exemplo. Fecharem esse de mil. Sabe. Que é esse maior. Então. É sobre isso. Para mim. Tem dado certo. Dessa forma. Eu espero que você tenha entendido. E que funcione para você também. Tá. Me diz aí. O que é que tu achou. Desse formato. Desse modelo. Nos comentários. Josmin. Tu ainda não falou. Por que. Três opções. E não duas. Volto a dizer. A primeira. É a isca. Para você atrair o cliente. Para ele olhar e dizer. Nossa. Que pacote baratinho. Esse dá para mim. O pacote master. Ou médio. É o que você quer vender. Você quer fechar os trabalhos com ele. E o pacote premium. Ultra. Ou master. Como você quiser utilizar o nome para ele. Tá. Esse seria o pacote. Para você faturar de verdade. Para você. Não. Estou ganhando em cima dele. Ele é um pacote bem mais caro. Sabe. Tem mais coisa nele. É um pacote mais completo. Então. É isso aí. Essa é a forma que eu passei a utilizar. Desde lá atrás. E funciona para mim até hoje. Eu espero que ela sirva para você também. Tá. Para clarear a sua mente. Sobre como cobrar. Quanto cobrar. Pelo seu trabalho. Pelas suas fotografias. E é isso. Eu espero que você tenha curtido de verdade. Mais uma vez. Se você ainda não foi inscrito no canal. Clique aqui embaixo. Para a gente fortalecer o canal. Para a gente fazer esse material crescer. Está sempre em movimento. E a gente conseguir mostrar esses conteúdos. Ao máximo de pessoas possíveis. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto